Quanto? Mas já vai vir com a bola de futebol americano? Da NFL? Esse aqui só os idiotas perguntam que controle que é esse? Havaianas de pau aqui, ó, do Street Fighter, pai. Aí, gente, ó, 40 conto cada um ele disse. É isso mesmo que você falou? Gente, não se engane, gente. É porque eu tô filmando e ele tá pedindo mais caro. Dos mesmos criadores da série, funciona, mas tem que arrumar. Odyssey não é videogame. Odyssey é dinossauro. Olha quem tem um Odyssey e sabe que o bagulho era um PC. Olha que beleza, ó. Construir de Mega Drive, Master System, Atari. Caramba. É universal. Universal. Uma adaptação feita, é isso mesmo? E ainda você põe por trás o original ainda. Caramba, o último Odyssey que eu mostrei no meu vídeo, regaçou de visualização. Que tinha um Everdrive, que tinha uma telinha LCD. Mas esse aqui dá pra fazer por fantasy, mais ou menos. É 480, né? Mas tem a geota na sua cola? 480? Não, não, não. Rapaz, esse daqui é... É isso mesmo? 480? É a vista mesmo, rapaz. A vista? Modificado, funciona, controle de Mega. Adaptador AV. 480, vindo em perigo. Frete grátis, vindo buscar, pai. Não dá nada. E dos mesmos criadores da série, faça elevar. Achamos os Cavaleiros do Zodíaco aqui, ó. Você é maluco, velho. Show de bola. Olha o do C. Esse aqui do C eu tinha. Esse do Yoga eu também tinha. Só que também não tava completinho na caixa. E esse eu acredito que seja aqueles de 1980 e bolinha, tá ligado? 1990 aqui no Brasil. Só que... Mano, olha o Dom Gondê aqui que bagulho louco, mano. Deixa eu ver o que que é esse aqui, mano. Ah, esse aqui é tipo... Sei lá o que que é esse aqui, mano. Mas esse aqui é esse aqui mesmo, né? É do Spaw, esse aí. É do Spaw. O bagulho é da hora, hein, mano? Esse é os de 5 que você falou? Esse daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Pra amanhã é 5, hoje ainda não é, gente. Mas se for levar hoje, o frete já é grátis. Rapaziada, olha esse controle aqui. Pra quem não sabe, eu tenho esse controle na minha coleção. Esse aqui é um Capcom Fighters. Profissional. Esse aqui é um controle de Street Fighter, mano. Esse aqui é diferenciado, hein, mano? Esse aqui só os idiotas perguntam que controle que é esse. Mas esse aqui é um controle todo torto, não é confortável e ele é profissional. Pra você jogar no Mega Drive, Super Nintendo. Esse aqui... Que console que é esse? Esse é do 3DO. Então tá aí, ó. Vida em perigo. Ô, borracha! Olha o que nós achamos aqui, ó. Perdido. O KS aqui, ó, tá igual a princesa, filho. Não dá nada. Vindo do Rio só vai ver esse cara aqui. Rio de Janeiro, vindo em perigo, tá noção de bebê? Bastante. Tá lotado. E com o R arrastado, né? Ah, bastante. Bastante. Mas a pergunta que eu quero escalar. É biscoito ou bolacha? Biscoito. É bolacha, né? Biscoito. É bolacha. Valeu, meu querido. Tamo junto. É nóis. Rapaziada, ó. Aqui é vida em perigo. Havaianas de pau aqui, ó, do Street Fighter, pai. Isso é maluco, ó. Ô, vocês não vão comprar o bagulho dos caras aí, mano? Comprar aí o bagulho aí, mano, pra fortalecer, cara aí. Ô, frete grátis vindo buscar, não é isso, mano? Frete grátis, ó. R$35,00 não tá caro. Do Street Fighter, tá? Aí tem uns bonequinhos aqui também, ó. Mano tá vendendo aqui uns bonequinhos legais, hein, mano? Da hora, show de bola. Ó, tem uns porém aqui, ó. Vira em perigo. Aqui a gente... Olha esse aqui, mano. Esse aqui também, ó. Ô, rapaz. Vendedor que não quer vender pra gente. Se ele fizesse por 5 conto, a oportunidade ia ser agora, mano. Vida em perigo. Mas o chinelo do Street Fighter, mano... Cê é maluco! Aí, rapaziada, ó. Vida em perigo aqui, ó. Esse é da Players. Esse aqui, ó. Funciona, mas... Como é que você falou? Funciona, mas não é legal? Ou... Não, mas... Mas funciona? Não é legal. Não é legal. Funciona, mas mais legal. Porque não tem analógico e tal. Esse aqui tá fazendo quantas oportunidades? 30 reais. 30 reais. Ó, pô. 30 a conta aí também funciona, mas mais legal, né? E é translúcido, hein, mano? Ó, translúcido. Opa, deixa eu ver aqui, ó. Ah, tem uma aberta aqui, ó. Dá pra ver a sujeira lá dentro, ó. É, cara aí. Tô falando pra você, mano. E aqui, como é que tá essa oportunidade aqui? Ó, tem Game Geno do Nintendinho. Esses Game Geno aqui sai quanto? Esse aqui é raro. Esse aqui é novidade, hein? Game Geno de 350. 350. Aí já vem com o Nintendinho também, o Turbo Game, assim, junto, não? Não vem, não? Uh, rapaz, ó. Aí o Master System tá quanto? O Master System da Tectoy. Só os idiotas perguntam, né, gente? Tá marcado aqui, ó. Marcado aqui, ó. Manual e tudo. Manual e tudo. Vida em perigo. Tem nota de conta aí. E um flyer desse aí? Quanto sai um flyer? Esse aqui é 100 reais. 100 reais também. Ali é vida em perigo, né? É, tudo é bom. Agora tem muamba de qualidade ali, gente, ó. Muamba de qualidade. Antes tinha um, agora tem dois cegapico. Olha que coisa linda. Ô, rapaz, o vendedor destruindo tudo. Tá focado, tá focado. Aí, gente, ó. 40 conto cada um, ele disse. É isso mesmo que você falou? Coisa linda, hein? Quanto você falou que era cada um? Isso é 40 vezes... Não dá 10, não. Um pouquinho menos. Dá menos. Uns 350 cada, é isso? Nada. Ô, rapaz, ó. Eu tô aqui pra comprar um desse aí, ó. Aqui tem um TPC, tem uns joguinhos de Mega. Só oportunidade legal, gente. Vida em perigo. E esse 64 aqui? Esse que tá ligado aqui? Rodando ali um Banjo-Kazooie ali que ninguém gosta. É isso mesmo? Opa. Banjo-Kazooie é respeito, hein? É quanto você falou que é 60 conto? 250. 250, gente. Não se engane, gente. É porque eu tô filmando e ele tá pedindo mais caro. Nada. Brinquedo tá tendo, ó. Mas aqui, ó. Olha só as oportunidades que a gente tá achando aqui, ó. Vendedor falou que não vai fazer por 5 conto ainda, né? Ainda amanhã, né? Olha. Tá olhando pra mim ali e falou só amanhã. Aí, ó. Esse aqui, ó. Aqui você toma um golpe. Aqui, ó. Você compra um Bomberman do Virtual Boy. Só que aí quando você vai jogar o Bomberman, não é Bomberman. O que é? Ele é Colos. Mas esse hoje é 5. Deixa eu ver. Esse aí é os de 5, né? Esse é foda, pai. Aí, tipo, esse é Bomberman, mas o jogo é Colos. É, tipo, mó enganação, mano. Mas é da hora esse aqui. Esse aqui eu tenho de navinha aqui, ó. Só que esse aqui é o japonês. Eu tenho o americano. Ah, não. Não é esse aqui, não. É esse que eu tenho. Esse aqui, ó. Eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui, o que eu tenho é o americano. Esse é o japonês, ó. E aqui temos um que aparentemente deve ser de golfe. Sabe isso, Belê, que tá escrito aqui em japonês? Comenta aí pra nós aí, ó. Aí, quanto sai cada um desse aqui, pai? Esses Virtual Boys, sai quanto cada um aí? Ah, tem de 250, tem de 100 e pouco. Depende do jogo, pai. De 20 e 4, assim, não tem nenhum. É, tem de 5, amanhã. Amanhã. Ô, rapaz. Mas esses três são todos completos, tá? Gente, partir de 250 aqui nós bota a vida em perigo, pai. Não dá nada. Ah, chama aqui o Mega Drive mais raro do evento aqui, ó. Cê é maluco, velho. Essa é a edição main. Não sei se vocês sabem que eu curto muito futebol americano. Ainda tô aprendendo a jogar, mas eu já tenho um pouquinho da base, né? Fazer uns touchdown aí. Coisa linda. Zeradinho. Bonitinho. Ó, mano. Ó o tamanho dos manual, mano. Não, opa. Ó o confletinho. Sega. Por que a Sega é sem vergonha no número de serial, hein, mano? Não sei, mano. Não bate o serial? Não, não tem. Ah, não tem serial. É porque Sega é foda, né? Olha. Select Game, mano. Zerado. Coisa linda. Tem entrada pra Sega CD esse aí também? Ó lá. Ó, ó. Ó. Esse aí tem, filho. Vendedor não passou vergonha, não. Ó. Tá tampadinho ainda, ó. Ó lá. Vai puxar, tá lutando. Vendedor que lute. Esse Rei Leão aqui tá só de H. Eu gosto desse modelo, meu irmão, Diego. Aqui ele vem com ferrinho. Com a blindagem. Com a blindagem de ferro ali dentro, ó. Eu entendi. Com a blindagem. Cê é melhor que uma virgem, isso aí, mano. Cê é maluco, velho. É esse, Rô. É esse, Rô. É esse, é esse. Esse, ó. Controle aqui. Cê é maluco, velho. Tudo zeradinho, bonitinho. Gente, quanto cês acham que tá saindo o valor dessa oportunidade aqui? Diegão, tá saindo quanto isso aí? Esse que é a oportunidade. Fala 300, fala 300. Fala 300. Quanto? Milão. Viu, mas é shopping aqui? É shopping. Milão. Mas já vai vir com a bola de futebol americano? Da NFL? Esse daí, se eu não vender com esse valor, ele vai com a minha coleção. Ah, show de bola. Esse, mano, a caixa é linda, hein, mano. Deixa eu só filmar a parte de trás da caixa. Isso, por aí. Eu tenho a NFL. Cê tem a NFL, mas ela não tá aqui. Não tá aqui, mas eu sei quem tem também. Ai, gente, não se engane, não se engane. Eu sei quem tem também. Show de bola, show de bola. Milzão só de raiva. Para mais Mega Drives raros de qualidade, considere se tornar um membro do canal ou ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, só se você quiser. Mas ajuda a nós aí, pai. Nós estamos na luta. Tem vídeo todos os dias aqui no canal do O Colecionador. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.